Hora do recado do Telespectador! Traz aqui pra mim, Lamon! Ô rapaz, ó lá! Tá assistindo! Quem? Quem, Lamonier? Repórter? Miguel Brás? Boa tarde novamente, não quis perder o momento que você dançou acompanhando o BG aqui na sala de edição, você não está abandonado. Nunca! Não me abandone, Miguelito! Prum! 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 É, o outro aí, o outro que soltou o gato. É, eu te conheço, tá? Você e Companhia Limitada, se é que você me entende. Próxima! Boa tarde, Nico! Aí, ó! Eu sou admirador do seu trabalho, parabéns pela humildade com que faço o seu trabalho. Edson! Tamo junto, Edson! Ele, o avatar dele tá lá, deve mexer com o celular, Lamonier, ó. É de céu! Depois eu vou aí, ó! Na negócio do celular aí. Vou mandar mexer no celular Lamonier aí pra nós aí. É, o seu... É aquele antigo meu, da tela. Tem que trocar a tela. Vou levar aí pra você trocar a tela pra mim. É, hã? Que isso, rapaz? Trocar só a tela. Isso é coisa barata? Coisa de 30 reais? Não é não? Então eu não vou, não. Valeu, Edson! Tamo junto, caroto! Obrigado pela audiência aí. Manda essa foto pra mim aí, Valber. Que eu vou postar depois do BG falando. Aí, ó! Boa tarde, Nico! Estou ligado no BG, nota mil! Aqui falou assim, ninguém vai te assistir hoje. Aí! Aí! A prova aqui, ó! É o bonito aqui, ó! É o bonito aqui, ó! Todo azulado, que nem o cenário. Olá! Boa tarde, Nico! Estamos assistindo o BG. Não gostamos de futebol. Alô, Galvão! Então as notícias locais têm mais prioridade. É o Silene! Obrigado, inclusive, Silene! Há muitas pessoas que não gostam de futebol, né? Tem gente que acha que o futebol esconde um pouco de mazela do nosso país, né? Há pessoas que pensam assim. As pessoas comemoram, comemoram o triunfo, mas às vezes a vida continua do mesmo jeito, né? Há pessoas que se fundamentam. Eu, particularmente, gosto muito de futebol, né? Fui comentarista há 11 anos. Amo futebol, né? Mas respeito demais o seu gosto, viu? Porque você está comigo no BG. Próxima! Nico, este é o meu neto, Miguel, que não perde nenhum momento do BG, principalmente em dia de sexta, com evento no Catar e principalmente na hora da dancinha. Aí ele lá! E eu dancei pra lá hoje, hein? Ó! Aí sim, hein? Próxima! Boa tarde, Nico! Sou o Robinho aqui, da JK3. Estou ligado no seu programa e quero mandar um abraço pra minha família lá em Inhapinha. O Robinho, a família dele está toda em Inhapinha aqui. Ô, Robinho, coloca o nome do pessoal pra mim, rapaz. Quem que está aqui, ó? Ele, ela e eles. Põe pra mim o nome direitinho que eu vou falar com o maior prazer aqui. Próxima! Aí, ó! A Sabrina, parceria forte, hein, Sabrina? Aí sim, ó! Boa tarde, Nico! Estamos juntos! Gostei de ver a dancinha do pombo. A dança do pombo! É, nós estamos no ar! Tá achando o quê? Aí, um beijo pra Sabrina! Tamo junto, Sabrina! Próxima! Boa tarde, Nico! Beijos no seu coração! Obrigado! Meu coração tava precisando de um beijo agora. Deus te abençoe e te proteja sempre. Você, toda a sua família e equipe. Leila! Sabe qual é o apelido dela? Amorzinho. É! É essa! Você falar assim, um abraço pra Leila, ninguém sabe. É amorzinho. Próxima! Boa tarde, Nico! Sou a Sabrina do Vila Mariana. Outra Sabrina! Outra Sabrina! Manda um abraço pros meus filhos. Lucas Gabriel. Cauã. Enzo. E um abraço pros meus sobrinhos. Benjamim e Rebeca. Você é dez, Nico! Ela tá dizendo que eu sou dez. Ô, Sabrina, o Lucas aí é o Lucas, meu sobrinho? É! Aí, Lamanheira. É, ué, eu posso perguntar, ué. Pode ser outra Sabrina. É muita coincidência. Sabrina da Vila Mariana. Mãe do Lucas, Gabriel? É muita coincidência. Manda a Sabrina falando se é o Luquinha, meu sobrinho. Próxima! Boa tarde, Nico! Sou o Francisco Teofrotone. Manda um abraço pro Benjamim. Ó o Benjamim aí! Tamo junto, Francisco! Alô, Benjamim! Próxima! Próxima! Boa tarde, Nico! Sou Alana Kimberley. Olha! Nome diferente. Eu tenho um amigo baterista que se chama Kimberley. Isso é fera! Aí, ó. Sou Alana Kimberley de Aimorés. Que, inclusive, me segue no Instagram. Aham. Adoro o Balan Geral. Você é... Mil! Obrigado! Beijo no coração de vocês! Ano... Pan... E aí, ó!